O deputado, para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manoel Rola. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço as questões que nos colocam. Sr. Deputado Luís Vilhena, de facto, António Guterres tem vindo a ser uma das principais figuras a levantar as questões do combate político e a diminuição que ele tem vindo a verificar do combate político relativamente às alterações climáticas. E, de facto, em Portugal existe também mais, porque fala da questão da produção animal, da agricultura, mas eu relembro-lhe as exportações da produção animal, a agricultura intensiva e superintensiva que se está a desenvolver cada vez mais no país, e as estratégias relativamente à energia que não aprofundam nem são sistematizadas relativamente à eficiência energética. Mas, de facto, o que nós estamos aqui a discutir hoje não é o nosso quintal à beira-mar plantado. Nós estamos aqui a discutir hoje um rumo para o caos climático que, como eu pude referir durante a minha intervenção, está a ser tomado a nível mundial. E que, de facto, Portugal assumir, e aproveito para responder também ao Sr. Deputado Jorge Costa Oliveira, Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa, aproveito também para responder que, de facto, esta declaração é simbólica, não é apenas simbólica, ela é simbólica e tem uma importância simbólica que reforça o combate político e reforça as propostas políticas que nós teremos e poderemos ter aqui e que o próprio Governo também poderá reforçar como nós propomos na nossa intervenção e também no nosso projeto. De facto, o impacto internacional terá esta declaração aqui em Portugal, será de facto significativa e não terá só impactos em Portugal, terá impactos a nível internacional e nós, como estando na dianteira de intervenção climática e ação climática, devemos, de facto, tomar esta iniciativa. Obrigado.